Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vambora Quebrou o vidro aqui, tá? Não, mano, vou chegar perto não Quebrou o meu aqui também? Só dá dentro do meio assim que abaixa o vidro Abaixa o vidro e RPN Tá calor pra caralho Não Olha o outro quebra, velho Todo mundo abaixa o vidro e o cara quebra Tá de boa Não é eu mesmo Fica apagado Tá, vamos ver se vai ter algum filha da mãezinha Um diamantezinho Deve tá todo tranquilo Como é que tá de gasosa o carro aí que eu não lembro há muito tempo 60 Tá bom Ah, dá pra ir e voltar Um, dois, três, dois Senhor, tô de boa Ai Também já se foda Boa, Torreão Pra mim não quebrei nada, tô de boa Tem que quebra a faquinha lá Eu bati aqui, mano Na pedra meu carro deu um Aqui eu tirei um fino, bonito Ó, tem um... Ó, tem uma... Fiorinho não sai Opa Já para, já para, 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 para Sai do carro, vai Sai do carro, sai do carro Fica tranquilo, fica tranquilo Aborda ele, aborda ele Aborda ele, aborda ele Fala com ele, fala com ele Eu quero ver se tem mais alguém aqui embaixo Tem não, tem não, tem não Tem não, tá de boa Tá ele mesmo Tô aqui em cima, olhando aqui Fala aí da taxa de segurança Fala aí, Torreão Rapaz, a parada é o seguinte Você tá ligado que poderia chegar um cara aqui Tranquilo e te roubar Poderia até te matar, mano A gente tá fazendo uma parada muito boa pra você, velho A gente tá cobrando uma taxinha, tá ligado? Pra fazer segurança Você paga aí por semana, cara Aí tipo, se você tiver algum probleminha Você já dá um toque pra nós e a gente vem aqui, velho Quanto que é a taxa? A gente te acompanha Pra você vir buscar o diamante Quanto que é a taxa? 25, 25 A taxa é 25k, mano Aí você fica uma semana com a segurança de boa aí pra você, filho Porque se não pagar Possivelmente uma seção tá bem Que tá cheio de bandido Se não pagar pode aparecer alguém aí te roubar, tá ligado? Tem muito bandido na cidade, mano Acho que tá barato Não vai querer perder esse diamante aí, né? Não sei se... Como é que vai fazer? Vai passar o nome? Com o dinheiro Você tá com o dinheiro aí? Não, porque só tem... Só tenho 3 mil, amigo Já nota seu nome aqui na planilha e faz segurança pra cá Passa o dinheiro pra nós Eu vou tá tirando sua algema Não tenta nem a graça aí, não Seu celular tá aqui no nosso bolso Não, certo Eu só tenho 13 mil mesmo na conta Tem 13 mil na conta, mano? Vou verificar aqui, mano Se for mentira Não foi, não é, não é Eu tenho acesso a essas contas Faz o seguinte então, mano Passa os 13k E na próxima viagem você passa os 12 Fala que nós espera ele lá na joelhinha Tu vai mandar no anônimo Quando tu chegar aqui pra pegar de novo Tu vai mandar lá no anônimo Fala assim, ó 12k na mão Quando você falar isso aí Eu vou saber que você vai tá aqui E eu vim aqui pegar o dinheiro, tá ligado? Então, segue nós aí A gente vai até o Nubank ali Mas da moral Não tenta dar pnote não Que a gente vai atrás pra meter bala, entendeu? Vai levar o cara até no banco? Vai lá no banco Ele falou que ia Ele falou que ia lá no banco É lucro pra tu, mano Eu tô perdendo 25k agora Quer que eu leve ele no meu carro, né? Só tirar a dúvida aqui A gente tá foda Tu vai lá no banco por conta própria, né? Correto? Aqui tu tem uma escolha Se você não quiser pagar, tudo bem Mas tu pode ser assaltado, tá ligado? Você vai querer pagar agora mesmo? Nem no banco não, hein? Você tá indo por vontade de próprio É, por vontade de próprio Acho que eu vou primeiro pegar todo o dinheiro Você vai pegar o dinheiro E depois vai mandar a mensagem? Pode ser? Os 25k? É, eu mando as mensagens Já tô com 25k Pode ser assim, amigo? Então demorou então Vai lá então, de boa Só cuidar Só cuidar Mas aviso Tá chique bandido no site Mas pode abordar bem Aqui onde vai nós Não é lá fora não? Aqui pode, pô Só que o caso é safe É a vinda É Tipo, eu ia levar no banco Porque eu entendi que ele queria, né? Pra fazer a parada Ainda bem que eu perguntei de novo Sim Vamos assaltar aí com essa roupa aqui mesmo? Quer assaltar o cara já, pô? O cara foi que vai pagar, pô Vamos lá atrás de outro Tem que botar o terror psicológico assim mesmo, tá? É, tipo Já falou uma vez Agora ele vai mandar mensagem Se não mandar A gente pega ele, filho A gente já sabe quem é Virou a foto dele Ah, eu tô aí de aí Sim, tem foto Ah, cara Pode ligar a música aí, né? Aí, agora Tá ligado que eu tô falando de mim Não tá muito Que porra de música Tá, agora a gente vai aonde então agora? Na venda? Cê quer ir na venda? É Pô, tem um de processo O cara tá indo pra lá, né? A venda tá mais rápido, pô Tá mais perto, ia dizer Bora, mas é mais arriscado, cê tá ligado? A gente pode ir Tem fornecedor Tem fornecedor de maçã também, né? Ó, tem um cara indo pra lá Você viu um cara indo pra lá? Sim Vamos voltar então Não, não, ele tá vindo pra trás Vamo devagar, vamo devagar Vamo devagar, vamo devagar Ah, quem é esse aqui? Quem é esse aqui? É os caras que a gente prendeu, mano Bora sequestrar, bora sequestrar Ô, que que é isso? Tá com uma faca Tá com uma faca Levanta a mão Levanta a mão Ô, porra Não sai do carro Levanta a mão aí Levanta a mão De roxo lá Pega o carro e vai atrás de roxo A unicação tá cortada, hein? Meu Deus do céu Eu acho que seria morador da favela, né não? Da gente Aí tá cheio de coisas, é diamante refinado, quiche de reparo, pizza, canivete, coca-cola, redbull Cuidado do outro lá, mano O outro lá pode chamar a polícia, velho Anivete aí Tem uma moto dentro da... dentro do... do negócio de... da polícia, velho Tá vindo pra cá Olha lá, correndo Tá vindo tanto de arma contato com tua cara Para, para, para Eu apontei a arma pro cara e ele continua correndo Atira, velho, se não parar... para, para Fora Acertei um tiro Nossa, mano Morreu, 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 morreu Esse de moto que vocês mataram aí? Aham Porque eu acertei um tiro e ele passou na frente e achei que acertou ele Mas deu um papo, não parou a mala Deixa eu ir lá pegar o outro que ele fugiu Colosão É só ter parado a porra da moto aí, caralho Deixa eu ver o que o filho da puta aqui tem pra ver O de roxinha eu mandei parar e... com a arma apontada pra ele e continua correndo A gente não dá isso com ele Porque acabou de ter decadê Falei, acabou de ter decadê e já tem canivete Que porra é essa? Pode soltar ele, porra Não, é só pra abordar O idiota aqui é que... que não quis parar Aí... é problema dele Agora lembrando, a polícia pode vir aqui, hein Isso, isso Porra, mano Tu dá fuga com a porra de um chá gelado, mano Vai tomar no cu, porra Matei o cara que tá correndo aqui, fugindo Vou chamar o FAMU pra você aqui Fuga com chá gelado? Puta que pariu, o cara tem chá gelado e dá fuga, velho Ah, te fuder Aí, RPN, falou que eu cheguei matando aqui, ó Tá tudo gravado, mano, relax É, tá tudo gravado, todo mundo viu ele correndo, tá de boa Não precisa se desesperar não, pistoleiro Ele fica de boa, porra É Todo mundo viu, tem tantos olhos olhando Deixa ele ver Aí, o RPN, deu aqui, já começou a chorar, velho Deixa ele aí, porra, deixa ele aí Liberou esse cara aqui? Sim, eu liberei Tá, vambora, vambora lá E esse cara daqui? Que caro Fala aqui, RPN Não, pô, vai embora, pô, deixa esse cara aí Sai, 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 sai Vambora, vambora, vambora Deixa esse cara aí, ô Deixa ele aí, vai ficar encrencado por causa desse cara não, vambora Executei, né? Tem que falar, velho Fala com ele que ele tá morto, não tem que falar, não Tá em coma Cadê você? Pô, eu acho melhor se eu fosse com, no carro, com no carro, tipo, o CPI me abordava Eu não sei nem se tá o carro dele Nem, nem Eu desci atirando também, tá ligado? Lá de trás Tá, vamo encontrar aqui na... No local onde pega a parada diamante de novo Tá Tiro, quem deu tiro? É, eu queria dizer que o teu cara aqui tá chorando demais, mano Mandei ele... Mano, tá bom, tá bom Entra no carro e vem Entra no carro e vem Mandei a denunciar e pronto É, porra Vai chorar na casa do caralho, desgraça Só não pode falar de respeito com o cara, que aí você vai tá saindo da tua razão, né? Não, cheguei Vai ser vazado aí já Ele correu e mora ali Mano, eu não tenho que ficar remoendo as coisas não, pô Faz o que eu te falei, tá aí Ele foi pra onde? Diamante, gente Pega diamante Ninguém Tá, ninguém Não, só pra sair de se encontrar e vazar daqui Chamaram, chamaram o Samo Não, eu chamei pro cara que a gente já tirou no... da moto Mano, mano Ô pistoleiro, sai daí, mano Pronto Já saí, já Já saí Na... aí cês tão no troçamento ou na venda? Vem na venda Tá no viaduto que faz o viaduto? Não, mano Ele já foi pra cidade Ele já foi pra cidade Ele já foi pra cidade Eu já tô aqui no viaduto, tipo, embaixo do CV já Ah, mas não Por que cês tão onde? Mas tá no índio Pode ir pra mim É também que a gente pega o diamante Passou, sim E bater de cheiro com a polícia com essa porra de secar Uma dúvida, mas acho que os caras sou Mas como é que o cara sai da cadeia com um canivete? Ah, o cara me valorou também É, que a PM não prender os materiais de... Parabéns ao corpo, também pode ter também É, pode ir Tinha uma moto atrás de Ness Isso E aí cês? E aí cês? É o Samu, velho E o Lukaku executou, hein Ele executou Não, é só subir um Samu pra aquele que a gente deu o tiro de... Não, subir um de carro e outro de moto depois Ah, se o cara foi... Se você lembra o ID do cara que foi executado por você, bota no chat, cara do RP e manda lá Beleza Tem que saber Agora qual que foi? Fugiu um pouco Porra, figa Se quiser ele perder a loção, velho Uhum, com freio, não Tamanho da onde agora? Tamanho da onde que... Onde que os caras vendem diamante Lembrando, onde a gente vende não pode assaltar Tô ligado Tô vendo ninguém aqui, não Então melhor a gente ir lá onde processa Lá a certeza que tem gente, lá a gente pode abordar, né? Sim Então, bora lá Acho que a área de par não é safe Não, onde processa não é safe, não Não, é só processa não Não, é só processa não Vocês marcaram o local? Marquei pra você Tá Até porque a galera não vai com dinheiro, pô, fazer processamento Não, a intenção nem é roubar os caras, a intenção é dar aquela... ele avisa Igual o cara lá falou que vai pagar os 25k A taxa... a taxa é opcional, mas se o cara não colaborar, ele tá sujeito a se assaltar É, tá ligado Mas... agora vai o processo Os caras trocar roupa em parte Olha só Olha só o Tonhão usando o GPS Quem diria Aí tem uns locais que a gente nunca foi, né? Eu pelo menos... Eu fiz o... o diamante uma vez na vida, mas mesmo assim eu sei lá, sem GPS Ah, muito lugar eu não sei não, cara Se tirar o mapa, tô a ferrar Não, o mapa você vai conseguir, olha só o GPS ali embaixo É, em algumas cidades é assim, enquanto você é dentro do carro, mostra o mapa Se você sair, fica assim, né? É, acho que é isso, acho que é isso, tá certo Tô colocando o carro, tá aí Tô colocando aqui no meu carro, vou dar uma engolgada, quero dar Tô achando que tem carro lá já, hein? Provavelmente Aquele cara da Fiorino tá lá... aí, ó, tem carro aí, ó Passar por trás, cara Tem carro aí, tem carro aí, tem vários caras Tem, tem um montão Tem um maluco ali, tem um maluco ali parado ali do lado do carro Já é pra chegar apontando, ah, como é que é? Só de leve, só de leve Bora por aqui, bora por aqui Por aqui com o Chucky Sempre por trás aqui, galera Aquele cara tá aqui, ó Que nós acabo de falar Tem, tem aqui, tem aqui Só esse aqui, só? Só aqui, só tem um Tem três carros lá Ai, rapaziada De boa Dá um segundo aí, dá um segundo aí Fica parado aí Só dá um papo com vocês Fala aí Pode falar, galera, que meu microfone aqui tá cortando aqui A gente tá... A gente tá... Fazendo segurança de vocês aqui A gente tá pegando pra cobrar a taxa de vocês de 25k, tá ligado? Vocês vão ter segurança sempre aí Mas aí é opcional Se quiser apagar, apaga Mas se não quiser, pode rolar os assaltos aí, tá ligado? Aí fica ruim pra vocês É 25k por semana e vocês ficam tranquilo aí, ó O cara ali já falou que já vai apagar depois Fica lá fora, Coroa Eu pago, eu pago Mano, aqui é nóis é nóis Não é nada de facção, não Manda do Anono quando chegar lá no diamante Quando chegar no diamante, manda do Anono Fala que tem 25k Eu vou saber quem é dono da segurança A gente já faz segurança, tá vendo um monte de gente aqui? Tô olhando a entrada aqui Quando tu for lá buscar seu diamante Vai escoltando Quando tu for... Eu faço ouro Vai vim escoltando Tanto faz, tanto faz Chega no local onde que pega Manda mensagem Falando que tá com os 25k na mão Que a gente vai lá e busca Aí sempre precisar de alguma coisa Dá um toque A gente faz uma espolta A gente faz uma espolta Seu nome aqui na planilha Entendeu? Pra saber tudo Guilhermino Fala galera Falou Tranquilo? Qualquer coisa quando chegar lá Manda mensagem Depois eu mando aí Falou Pode crer Lembre-se que é opcional É, já falei de início Só vai estar normal agora tipo É opção Se o cara quiser É só os avisos Tinha três carros hein Cuidado Não Foi bom Quero ver de quem é o carrinho roxo O roxo deve ser dela E esse aqui? Esse aí que é Que difícil Então provavelmente os caras deixaram aí É, deve ter caído Então só tem esse aqui Se não tem ninguém vendendo Só tinha esse processamento Eles vão vender agora Na tia da tina vinda Então é melhor a gente ir lá Onde que pega novamente Porra, deve ter mais gente Fala em diamante É impossível, cara Ó, piorinho Saiu ali por trás Não precisa Tá, mas deve ser aquela É, aquela Seis pessoas Seis pessoas Então, a gente só achou dois Porra, deve ter alguém pegando já Essa porra Aí tem três minerador de ouro Que é vila mesmo É, pode ser Porque os outros caras ali Onde que é a de ouro Ouro eu nunca fiz na vida Eu também não Mas é a que perca aqui ó Aqui ó Ouro é aqui Onde que pego ouro Os caras são facção, mano Os caras que estão em diamante também É? Aí não vai querer pagar nunca Ou vai pagar uma vez só aqui Sim, tem dois PM, né? Pode meter assalto em quatro? Pode, pode Pode Eu acho que sim Agora não tenho certeza O que não faz sentido É ter mais policial do que bandido, cara Por que isso? Porque tipo assim Quando a gente vai assaltar Tamo em três Isso não vem seis? Cinco? É Não, no dia não pode vir Ah, mas vem Acho que no máximo é cinco Aquele dia foi em seis, hein? Falou? Eu não podia não, viu? Por isso que eles perderam um bocado de coisa da PM, pô E eu não concordo que perderam outra coisa também É ver se tá Só eu e a RPN na favela Veio sete policiais na favela É, isso aí eles tão fazendo Mas foi por isso que eles perderam Assim, foi por isso que eles perderam a parada do Tipo, de entrar a Força Tática, Carrocan Agora só pode entrar a rota, por conta disso Depois que... Negócio de ouro, vocês querem fazer assalto? Agora? Não sei se você sabe, sabe A gente podia fazer um RP, sei lá, conversando com a galera, tá ligado? Então... Mas tá... A gente tá fazendo, pô A gente tá aí no local Parece... De... Se não fazer um baile, não sei, uma festa Ah, o que eu quero é fazer, tá pra fazer Mas aqui tem que esperar atualizar as paradas Depois vamos ver o PCC lá como é que tá nessa favela Poderia... Poderia ter uma pessoa... Que fizesse RP de... Bagulho de eventos, né? É... Promoter Organizar, se fizesse parada à toa Eu vou ver... Tem que contar com alguém aqui que pode fazer isso É... Eu vou lá agora, só pra você conhecer o carro aqui Pra tu pra cá É, o cara vai atrás tipo... Promoter Tipo assim, ó Eu quero fazer isso e isso e isso Aí ele vai atrás junto com a DM, né? Tipo... Arrumar algum mod pra poder deixar uma coisa mais top, tá ligado? Vou botar no servidor Só pra fazer, tipo Só pra fazer o evento Olha aquele carro ali atrás, você viu? Maneiro, né? Nunca vi aquele carro ali É de tipo o nosso É o nosso, lembra? Do nosso primeiro VTR Igualzinho, velho Tem alguém aqui? Será? Carro aí, velho Não é igual a nossa VTR lá A Nissan... Quer pegar esse carro aí? O carro é bom Vai ter que ser devagarinho Carrão do caralho, velho Lanzini Oi Nissan vai ser o que lá, né? Sei lá Deixa eu ver se... É um caminhonetão Cara, você não é motorista, mano Fala desse aqui Não, não chama não quando tá aberto assim Não chama não Caralho, é o ronco disso Meu Deus, cara já bateu o carro, velho E bati o carro o que? O carro já tá batido, velho É Relaxa É, é tese Ou é igual a nossa VTR, a gente tinha antigamente lá Caralho, ele tá mandando esse carro, velho Entra aí, coro Será que cabe mais gente atrás também? Acho que não Vai deixar seu carro aí? Abaixo vidro aí, rapaziada A garagem tá aqui, tem garagem não Não tem não Acho que não precisa ser aqui Tá mó calor Boa aí Essa aqui eu quebro, né? É minha mesmo? É maluco, velho Que carrão, velho Depois tira a frente desse carro aí, velho Tira a frente dele e mostrei lá, velho Ah, mas esse carro aqui é um pouquinho lerto, né, mano Ah, mas eu nunca vi um carro desse aqui, velho Ah, é, velho A gente tá ali que é o local do diamante, do ouro, né Pô, a gente imagina, hein Não cai mesmo saindo do carro armado com um carrão desse Aquela trem da barra Ainda bem que a gente trocou, porque os caras devem estar passando a fita que tinha o cara preto É, não tem ninguém aqui não, ô Ô Chuck Eu acho que eu tinha que ir atrás aí, que eu tô de acordo É ali que os caras entram? É, negócio de ouro é aí, velho Mas não tem carro aqui e ninguém tá aqui, né Tá fraco Mas todos eles vendem no mesmo lugar Querem ir aonde agora? Onde trouxe, assiste a mãe Ah, não, é o mesmo lugar Aqui a gente tá perto do local onde pega o diamante É, na venda Na venda não tem ninguém Nem então De novo, ó Ô, louco, aqui então é um lugar principal nesse carro Agora eu já sei, velho Vão cada um em um, fi Manio Quando ele for fazer festa na favela, cada um pega um carro desse e leva pra lá Ué, não sei do que na garagem Pô, com esse rodão aqui imaginei que era de player Não é Não é Eu passei que era também Meio que Tonado A gasosa tá pouca, hein Vinte e quatro Vão meter o assalto então Vou só checar a última vez aqui o diamante Deixa eu só ver se eu ver aqui, ó Que carro que é esse Não é o lugar que vai poder ir Forte, contratado Ah, esse encontrador não, né mano É Ou se quiser vai no meu lugar Vai no meu lugar Eita a porra Olha o carro aí do trator Trator Trator, só um caminho, ó Trator, pra mim só um trator É, trator Vamos dar a print desse carro aí depois pra mim lança Tá Esse carro de verdade aí, cara Ele tem a roda que é umas 5 vezes do tamanho da pessoa, fi Caralho, olha ali, mano De novo Tem nada aqui, fi, nada, nada, nada E aí, o que a gente fazer? Assalto Só tem dois, acho que não consegue pegar a arma, né Não é possível que os dois vão matar mais quatro Mas pode Vamos passar no concessionário, eu vou conversar com... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Deixa eu ver É, vê lá se pode Vai lá no concessionário? Bora lá, bora lá no concessionário Vai lá no concessionário Vai lá no centro, na cidade mesmo? Vai lá Mas eu vou querer ir de dois, passa na favela antes Pô, meu deus do céu Só vai pra vocês sonhar É um maluco aí, prisioneiro O outro? Deixa eu ver o que ele tem Isso aí é NPC, né, ó Igual assim, né Tem esse carro aí E aí, tiozão E aí, tiozão E aí, tiozão Esse mano aí, fi Ele tá preso diário Qual é, mano? Isso aqui, só tem 13 maconha Vamos chamar Pei pra esse preso de novo Aí, deixa eu gemar, né Chama Pei Chama Pei Deixa eu chamar Pei Deixa eu chamar Pei O que? O que vocês estão fazendo? Cara, acabou a tricadei e tá com 13 maconha Vou chamar Pei de novo Deixa eu gemar É Deixa eu gemar e fala que tá aqui Coitado do cara Vai ser preso de novo Você chamou a polícia, pera aí Vamos ver se vai Pela quantidade de maconha foi Nossa, a mug Cara que a gente entregou E aí, e aí, e aí, e aí Tá aí, tá aí Ah, tá aí agora, mano A polícia não tá com a mim Tu vai falar não Tem samurai aí Tem pra ir de novo Tá, tá me escutando? Tá me escutando? Ah, sim, sim Tá Caralho, que isso é isso, mano Tomei um susto da porra Acabou de ser solto aí? Tô, tô perdendo O que que não faz esse cara? Vai querer já caro ali Ah, aparentemente é solto Ah, não Ah, você chamou a polícia que ela não veio? Então deixa ficar aí Bora, bora, bora Cadê? Depois eu quero falar com os malucos do CV, mano, e assim eu acho que moro não quero caminhar Pode fazê-la Pode, pode até ir com o pistoleiro também Tem problema Pode ir nós cinco? Pra nós dois? Porra Contra a treita, só três Ah, só três? Deixa aqui Ó, e hoje eu descobri que não é fazer a barragem é bom, se não aquele outro cala ia fugir Você viu, Luka, que foi fugir com a nossa VTR, bater os caminhos Ah Vai fazer aqui lá embaixo Ah, eu preciso de uma K De uma K Quem vai poder me dar? Ninguém? Tomei de que? Uma K Toma a mim Quem é esse aí na moto? Mas esse aqui é isso Quem está na moto? Sei não Você volta a mão Olha só O que está fazendo aqui, tio? É tudo Morador Morador? Que morador? Qual é o seu nome? Quem é, Lô? Lá do barco, lá embaixo, do primeiro da rua É ele mesmo? Hoje lá Ah, tá Tranquilo, mas não sobe assim não, mano Não avisa, cuidado Tem a moto ali, ó Fala a moto subindo Para a moto Ah Você morou? É nóis Deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é Ficou mirando Sou eu, hein Você é o que? Você é morador daqui? Ah, eu sou o David, que vai fazer a segurança da outra favela Olha o cara aí, ó Diz ele que vai fazer a segurança da outra favela lá, da PCC que a gente dominou lá É Ele tá aqui, mano Rapaz, depois tem que ver lá com o líder, mano Depois a gente dá um toque com você lá O líder tem que conversar com você sobre isso Beleza? Ele conversou comigo Meu Deus Meu Deus, a gente botou gasolina nesse carro agora, cara É 24% o carro, velho Bebe muito Ah, é possível, ele tá tão chocado, velho For all time É É a Diz Esse carro seria bom pra gente ter ação de banco, assim Pra invés de favela de 1956 O cara tentar o pneu da gente O cara tentar o pneu aí já foi, assim O pneu grandão desse carro Eu sei a localização onde que spawna esse carro aqui Cadê o que eu percebi que você tá ponhando? Meio cabaço Tô indo pra abastecer o animal Que adianta chegar lá sem gasolina Tem 11 reais aqui pra ajudar, quer aí? Não, dá pra encher É porque o coisa pegou o motorista aí, quando troca Ah Não sei o que acontece Já tava com 20 já, pô Não, então Quando eu botei, tava 100, pô Aí você entrou, ficou 20 Ah, tem que ficar esperto, hein Pra ver se não é emboscada lá dos caras, hein É Qualquer coisa você desce antes Que eu vou, tipo, sozinho lá Só que vamos ver Ela aqui tá com um carro diferente também Então ele nem sabe o que é ali Uhum Deve ter passado a fita que é um carro preto Se bem que isso aqui tinha uma pinção pra cara Você não desceu ali, pô Porque a gente vai... Não, mas ali dava de frente com uma joalheria Com a colheita lá deles Não, mas aqui a gente vai chegar lá no negócio do diamante Eu sei Ali já dava de frente Fala ok, fala ok Fala ok Fala ok Desperta aqui Para antes que eu vou subindo pelo morro ali, andando Não, eu vou te deixar aqui, ó Você vai andando aqui, ó Vai lá Deixa eu aqui Só pela... Tem uma olha aí, tem uma olha aí Tem uma olha aí, tem uma olha aí Figa, vai ter uma olha aí Vai lá, olha a direita Vai lá, olha a direita Ele é um carro mesmo Pega o binóculo, tem uma olha aí Desperta aí, desperta Não vou te ver ali Nem sai do carro Só um sai do carro Tem uma olha aí no seu ano Ano Vai ser Fica aí, fica aí Deixa eu sair pra lá Ah é, mas é você que vai receber, né Tchick? Fala com o cara ali, caralho Deixa eu pegar o binóculo aqui Acabei de viar Ué? Já enviou a porra do dinheiro, cara Eu tinha Tava nem perto Demorou, demorou Uma semana aí, já tranquilo pra você Qualquer coisa Vou tirar uma foto de você aqui, mano Se quiser Tranquilo, demorou Só fazer a parada É, tá limpado Tem que passar aqui Tem que passar aqui Vê se a gasolina desceu Ah, velho Meu Deus do céu Tem que passar aqui Tem que passar aqui Tem que passar aqui Tem que passar aqui 25% de novo Aí motorista é o Tonhão, valeu galera Olha como que o posto aqui é, velho Vai agafar o dinheiro do cara, hein E tem que ser o último a sair do carro, Tonhão É a gasolta É a gasolta É a gasolta É a gasolta Ah, gasolta Será que aqui dá porra? Opa Acho que é bom Acho que é bom Dá pra até te botar por cima Tá ligado Eita porra Tá fiso Vou ficar do lado de fora então, beleza? Eu e Tonhão Dá pra subir aqui, ó Pera com o fico também? Eu vou ficar aí em cima? Ah, tanto faz Ô, RPN Ali naquela Ali na Ark Animal ali É... É longe da lojinha aqui Ou pode ficar lá também? Ó, olha onde eu tô aqui, ó Mas vem Ô, pisculeiro Fica lá em cena na loja aqui Se o coroa tá ali Acho que o coroa não vai Já tá aqui em cima, né? E lá na frente, naquele bagulho de lobo lá, ó É, no Animal Ark Pô, acho que pode, né? Eu vou dar uma olhada lá pra ver se tem algum escadinho pra... Vai lá, Triu Tá lá, tá lá Tá indo? Não, tô falando da dentro do banco Daí na lojinha Não, mas aí vocês vão olhar daí Se dá pra fazer alguma coisa de boi Se você ficar aqui, ô, Chuck Ô, RPN, vem aqui Ah, não, acho que a gente tem que pegar aqui na platinha Não tem nem uma escadinha, não, velho É, aqui pra pegar a cover Tá complicado Olha, dá pra você pegar a cover aqui, macho Aqui, ô, RPN Deixa eu ver Tá, acho que ia pra subir também Calmei, calmei, calmei Acho que agora eu vou Eu acho que eu vou precisar de um carro Traz o carro aqui pra mim também Eu preciso daqui pra poder subir aqui Não, consegui, consegui, consegui De boa Agora eu vou ir lá pro outro lado Tenta empurrar a lixeira aqui, ó Não vai, velho Não é não? Eu acho que não Vai lá, pô Vai, pezinho, vai, vai, pezinho, vai É, eu tô te vendo, Antônio É, eu tô te vendo, Antônio Tá, eu tô te vendo Vai o carro lá, Lula Já dá de bom então Como não, mô? Tá querendo ver, então eu vou ter que ficar aqui atrás Deixa eu dar aqui a bike cheia e lá pega o carro Aí não dá pra ver não Que ainda não? Tranquilo, pra mim tá tranquilo aqui a posição É o bom que tem esse NPC aqui dando volta Porque o PM vai achar que é player, tá ligado? Eu tô pensando em NPC Eu sei que tá de bike aí? Sou eu Tá Então deixa o tonhão do lado de fora ali Mas tem um NPC aqui dando indo e volta aqui Pô, eu só queria falar nada não, mas o carro daqui não tá abrindo não Então... você olha ali pra trás, você tem visão melhor de trás! Acho que eu fico... eu tenho visão boa da frente da loja Ô... o... o... RPN Foda-se aquela lixeira ficar invisível e atirar e não... Tô vendo o cara lá em cima Quem que tá lá em cima? Tô vendo o cara lá em cima, hein, já tô vendo É tomado Tô vendo, tá lá no morro, lá no morro Vocês tão vendo?! A bala não chega lá, é polícia Calma, eu deixei eles virem, eles estão descendo, ouviu? É, mas eles estão em visão de mim, né, caralho? Ah, você pode esconder isso, esconde aí. Ele tem um na moita lá em cima. É, esse aí mesmo que eu vi. Na moita. É, na moita, olha ali lá, ele vai e volta, ele tá lá na moita. Daqui eu tenho visão dele. Só que eu não sei se a bala chega lá nele, tá ligado? Não, não, deixa eu te aproximar. Deixa eu chegar mais, deixa eu chegar mais. Caralho, um minuto, hein? Pelo menos um eu tô vendo. Só não fica virado pra lá, pra cima, tá? Cuidado. Agora eu tô tentando olhar, ver se vai vir um nas minhas costas. Perdi visão dele já. Não, ele tá na moita, ele tá na moita. Qualquer coisa eu corro ali na frente da loja, que tem um cover melhor ali por frente. Ele tá toda hora saindo e voltando pra moita. Agora ele voltou, tá correndo pela rua. Ah, eu não sei agora. Viu? Foi esperto, ele só pegou a informação, a viatura deve estar ali atrás. Qualquer coisa eu desço e fico num trailer que tem ali atrás, escondido. Quando ele passar, vira pra cá. Ele pode até te ver se tá alocado, cara. Aí sim. Ele já me viu já, ele mirou pra mim e deu uma rolada. Tão fitando de longe, de binóculos. Eu acho que vou pegar o binóculos aqui também. Não, aí você vai se entregar, cuidado. O problema é o cara chegar pra lá. Não, mas eu tiro de lá, não chega aqui não. É, eu tô olhando aqui atrás, mano. Mesmo que tem um morro aqui do lado, né? Tô ficando exposto. Tô muito exposto a esse morro. Também. Por quê? Eu tô exposto aos dois morros. Mas vocês botarem a cara nesse morro aqui, dá pra ver. Botar cara no morro e morro. É, morro e morro. Olha esses caras, velho. Tem um cara lá, tem um cara lá. Lá lá na moita? Lá em cima, lá em cima no morro. Fodeu, 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 fodeu. Atrás tu ou aqui, de mim? Aqui em cima, aqui naquele morro aqui, na minha frente. Ah, tá. Eu não tô tendo visão, não. Puta que pariu aí, fodeu. Ele deu uma cercada bonita agora. Tá, vocês vão ter que olhar esses morros atrás da loja, hein? Foca aí. Então, é aqui mesmo que eu tô. Tá, foca aí. Não me deixa morrer por causa dessa porra, não. Ó, que eu tô olhando aqui é o outro morro. Caralho, não tô tendo visão desses caras que você tá vendo, velho. Nossa, eu não tenho mais visão dele, mas eles tão ali. Só ficar esperto. Tinha que ter contado os minutos, né? Cinco minutos. Ó lá, ele tá vendo um, tá vendo um, calma. Então, visão de um. Ele botou a cara e tirou, vi boa. Eu tô tendo visão dele lá, não. Já tem quantos minutos que a gente iniciou aí, desde o chamado? Não sei, mas tem uns cinco minutos. Ele só botou a carinha ali e vazou. Mas você viu só um aí? Trás aqui da loja. Tá, tô vendo ele lá no ponto pé do morro. Com a cabecinha. Ele tá vendo ele. Morreu. Aí, mataram ele. Aí, ó, tô vendo um cara passando em frente à loja lá atrás no morro, hein? Lá no meio do deserto, lá. Ah, também tô vendo. Vocês têm que pegar esses caras aí. Eu tenho visão de um aí, mano. E a arma, ele ficou na frente, eu acho que não ia poder mirar por causa da mirinha vermelha. Conseguiram pegar um? Não, eu comecei a atirar, começou a travar, mano. Foda que eu não sei, mano. O que que eu lá em cima? Que ele vai ensinar uma pessoa, velho? É, o PN morreu. Aham. Só que eu não sei mais ou menos onde ele tava. Ele tava lá em cima da lojinha amarela ali. Foda que tem um cara nas minhas costas, eu não posso sair daqui. Eu tenho que pegar ele. Tem dois, eu acho. Dois caras aqui nesse lado esquerdo, tá? Tem dois caras no lado esquerdo e tem um com você e tal. É, eu tenho um aqui comigo. Eles tão dando a volta. Quem é que tá correndo aqui? Não é eu. Lá de fora é a polícia. Aqui na frente? Mete bala, porra. Não tem mais visão. Aqui na frente. Na frente da loja, o Tomion tá lá em cima, caralho. Não sei se eu matei, cara. É aqui na frente da loja, Tomion. No meio da moita, no meio das moitas ali. Ah, é o que eu... Ah, peraí. Vou correr aqui, peraí. Cuidado, porra. Esse bicho não para de ficar andando rápido, velho. Não sei se eu subo ali em cima. Agora eu não sei se eu matei ele, velho. Eu consigo pegar ele, eu acho, velho. No meio da moita ele tá, velho. Que fode. Agora os outros dois, velho. O RPN falou que estão indo lá por trás dele. É, eu lembro quando ele falou. Mas eu vi os caras voltando lá pra esquerda, ó. Ai, 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 ai. Te mataram? Morreu. Morreu, morreu. Vi que ele morreu aí. Calma aí. Tinha aqui que é. Você tinha aqui dando bala ou eles? Não, cara. Caralho, você tá dando bala em quem, mano? Esse cara já tá morto, né? Em mim, não. Ó, tô vendo o policial lá no fundo. Dois. Nem fudendo. Nem fudendo, cara. Matei o filho da puta lá. Como isso, cara? Eu matei ele e ele me matou, velho. Desgraçado, velho. Não, deu feio total. Não, tem mais um vivo, né? Tem um vivo. Tinha um na esquerda. Caralho, mano. Mano, aquele cara da moita, velho. É impossível aquele cara ter ficado vivo, velho. Na real. Eu tô achando que ele morreu também, aquele cara da moita, velho. Bom, pelo menos aquele ali morreu, certeza. Caralho, velho. É foda. Aquela primeira rajada me caguetou. Os caras sabiam que eu tava ali em cima. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim pra mim poder ver ali aquele quadradinho, velho. Porra, eu fiquei... Eu dei mole, cara. Eu não tinha pensado antes que esses caras poderiam vir pela montanha. ali atrás, ali, ó. Caralho, meu corpo tá girando, mano. É, rapaziada. Pelo menos tem mais um cara lá dentro. Pode ser que ele consiga, hein, velho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. O vídeo ficou gigante aí pra vocês. Então, dá like aí, hein, porra. Valeu, falou e fui, velho. E aí E aí I wonder what went wrong